Música Biohazard 6 Música Mas vamos continuar aqui Nossa fuga da prefeita Nossa, toma chifuda Acabou a barra Droga Alguém para ele, tem tanta gente aí Ele vai vir atrás de mim Ninguém faz nada Toma 12, toma tiro de 12 Toma um flash, toma tudo Toma 12 Ô Cris Eu aceitaria se você Olha só o fim Cara Ô o fim Você tá safado Mal chegou agora E já tá querendo levar a ira Nem que seja o clone Ô rapaz, você vai se decepcionar Você não viu um vídeo secreto Que eu vi dela Caiu na net Ela não é bem o que você pensa não Tá ligado esses monstros Tem uma surpresa Que essa coca é fanta Mas enfim é safado Chegou ontem Já quer na janela Tá louco Não dá Assim não dá Esses novatos de hoje em dia Eu vou te falar Ó cara Eu tô ficando sem munição Tô fudido Ó Deu um triplo mortal Carpado ao contrário Agora Foi tão rápido Que vocês só viram O movimento de Que ele deitou pra trás Mas foi muito ninja Se você duvida Deixa no slow aí E também A boata Se você clicar em like Favorito Você consegue ver O triplo Triplo mortal Carpado Invertido Pra trás 360 graus Quem conseguiu Dar joinha aí Isso eu quero ver Em Yes sir Yes sir Yes sir Tá bem Espero que tenha munição Boa aqui Né Bom Esperava dar 12 Né Mas Melhor que nada E aí Carla Beleza Você não tem uns Boff pra me apresentar Não Tô interpretando O Chris Viu galera Viu É o que manda No Chris A mulher Ela tá vindo Finn Eu não sei o que aconteceu Ela estava aqui Um segundo Há 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 Sim Tchau Obrigado por o escorpião. Aqui tem algo que me lembra de lembrar. Não... Não, 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 não! Criança aqui! Não assim! Não, 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 não! Crap! Não, não, não! Não, não, não! Crap! Crap, temos que ir! Agora, temos que ir! Agora, temos que ir! Crap! 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 Estão! Crap! Piada, caraca, o Carla agora foi tenso, hein? Sem palavras, e o fim, acho que no fim não vai pegar ninguém, tá? Que piada ruim, mas, enfim, galera, esse foi o vídeo, esse foi bem curto, hein? Caramba, pensei que ia ter mais, pelo menos umas meia hora aí de capítulo, acho que eu me perdi um pouco no tempo aí. E é isso aí, até o próximo vídeo, eu não vou... Será que eu junto com outro vídeo? E agora, hein? Acho que não. Bom, galera, é que esses tempos de capítulo aí, eles são muito incertos, né? Pensei que ia ter mais um tempão aí, nem lembrava, mas, enfim, espero que vocês entendam aí. E se gostou do vídeo, eu conto com a ajuda de vocês aí, com o like favorito, divulgar aí no Twitter, Facebook, se vocês não me seguem no Facebook e Twitter ainda, eu sempre deixo aí na descrição, beleza, galera? Até a próxima e fui! E aí E aí E aí Obrigado.